Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, sou confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só